ela conseguiu é só sol égua sol demais sol ela está conseguindo mamãezinha e a gente que cansa o sol está muito rápido só vai mais devagar não 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 eu estou orgulhosa de ti no não É isso, é isso, é isso Ai, como você se ama, meu amor Vamos, 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 vamos